Música Desde ser uma zumbia de paixão De ser campeão, de ser um campeão Nas vaguejadas sempre fui batalhado Consegui respeito por ser um vencedor Música Os seus cabelos com os olhos erros se ligam Perdei o coi naquele dia lá na pista Mas um grande amor surgia em minha vida Daquele dia começou o meu dilema Apaixonado por aquela morena